Oração a Nossa Senhora do Silêncio Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar a Virgem Maria pelos nossos problemas, pelas nossas curas, pelos nossos milagres. Ó Nossa Senhora, Virgem do Silêncio e da Humildade, Tu vives perdida e encontrada no mar sem fundo do mistério do Senhor. Tu és disponibilidade. Tu és fecundidade e plenitude. Tu és a atenção e solicitude pelos irmãos e irmãs. Tu estás revestidas de fortaleza. Resplandecem em Ti a maturidade humana e a elegância espiritual. É Senhora de Ti mesma antes de ser Nossa Senhora. Em Ti não existe dispersão. Em um ato tão simples e total, tua alma toda imóvel está paralisada e identificada com o Senhor. Estás dentro de Deus e Deus está dentro de Ti. O mistério total te envolve, penetra e possui. Ocupa e entrega todo o Teu ser. Parece que em Ti tudo ficou parado. Tudo se identificou contigo. O tempo, o espaço, a palavra, a música, o silêncio, a mulher. Deus tudo ficou assumido em Ti e divinizado. Jamais se viu figura humana de tamanha doçura. E nem se voltará a ver na terra uma mulher tão inefavelmente evocadora. Entretanto, o Teu silêncio não é ausência, mas presença. E está abismada no Senhor. E ao mesmo tempo, atenta aos irmãos como encanada a Galileia. A comunicação nunca é tão profunda quanto o quanto não se diz nada. E o silêncio nunca é tão eloquente quando nada se comunica. Faz-nos compreender que o silêncio não é desinteressante pelos irmãos, mas fonte de energia e radiação. Não é encolhimento, mas projeção. Faz-nos compreender para derramar. E é preciso preencher-se. Afoga-se o mundo no mar da dispersão. E não é possível amar os irmãos com o coração disperso. Faz-nos compreender que o apostolado em silêncio é a alienação. E o silêncio sem apostolado é comodidade. Envolve-nos em Teu manto de silêncio. E comunica-nos a fortaleza da Tua fé. A altura da Tua esperança e a profundidade do Teu amor. Fica com os que ficam e vem com os que partem. Ó Mãe admirável do silêncio. Amém. Nossa Senhora do silêncio. Amém. 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 Amém.